Tem que ter força na peruca ou não tem? Agora olha essa preocupação e o medo. Um dos brinquedos do Parque Nicolândia, do Parque da Cidade, quebrou. Preocupação grande por quê? Porque ele estava sendo usado. Vamos ver. O problema aconteceu na sexta-feira, dia da criança, parque lotado. O brinquedo, conhecido como Mixer, quebrou no momento em que estava com 10 crianças. E elas ficaram penduradas de cabeça para baixo, a cerca de 4 metros de altura. Nenhuma delas ficou ferida, mas foram mais de 5 minutos de agonia. As crianças foram resgatadas pelos funcionários da manutenção. Gente, o que a mãe faz quando vê um filho pendurado no brinquedo lá em cima por 10 minutos? Arranca o cabelo da cabeça ou sobe e escala o brinquedo para pegar o menino lá em cima? Ó, a gente que é mãe, hein? A gente fica doido, hein, Diego, vendo um negócio desse? Eu quero saber o seguinte, o que a Defesa Civil falou a respeito? O que aconteceu com esse brinquedo? Fala pra gente. Boa tarde. Um susto, viu, Neila? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, no sábado, um dia depois desse problema com o brinquedo, a Defesa Civil esteve no Nicolândia para fazer uma vistoria no parque e também no brinquedo, que acabou sendo interditado. Agora, o parque tem cinco dias para apresentar um plano emergencial à Defesa Civil. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Coronel Solange Ribeiro, da Defesa Civil. Boa tarde, Coronel. Quando esse brinquedo finalmente deve ser liberado de novo? Boa tarde. Dentro das exigências que a Defesa Civil fez, solicitamos um plano de emergência para o parque, para o atendimento de uma próxima ocorrência. Em relação a esse brinquedo específico, após ser consertado, após ser laudado, e um profissional técnico, um engenheiro mecânico ou eletricista, atestar que o brinquedo pode voltar a funcionar com segurança. Somente após isso, a Defesa Civil, depois de uma outra vistoria, pode fazer a liberação deste brinquedo. Agora, Coronel, o parque é bastante frequentado aqui em Brasília, né? E justamente por isso, os pais devem ter muito cuidado na hora de colocar um filho em um brinquedo. Quais são as dicas? A primeira dica é verificar se o parque está liberado, com todas as documentações em dia, que é o caso. Só que verificar também uma placa, aquelas placas que tem de sinalização, com todas as dicas de segurança. E, na dúvida, perguntar ao funcionário que está cuidando daquele brinquedo, se está bem atado o cinto, para ele testar o cinto. Se o pai sentir alguma dúvida, peça para testar os itens de segurança, é direito do pai. Tá bem, Coronel. Muito obrigado pela sua participação no SPT Brasília. E, Neila, ainda nesta semana, a Defesa Civil deve fazer um teste com os funcionários do parque. A ideia é verificar se os profissionais estão, de fato, preparados para lidar com uma situação de emergência, como a de sexta-feira. Agora, chamou a atenção da Defesa Civil o fato de o parque não ter comunicado o incidente a nenhum órgão de segurança na sexta-feira. Por isso que a Defesa Civil só esteve no Nicolândia no sábado. Bem, a nossa produção entrou em contato com o parque, mas até agora não teve resposta. Neila. Olha, três coisas aqui, Diego, que eu destaco. A primeira é o seguinte, como é que a pessoa vai para o parque e vai sair checando se os brinquedos têm alvará e autorização para botar as crianças? Lógico que a gente tem que tomar o devido cuidado, mas a responsabilidade de liberar o parque não é de quem assiste ao parque, né? É de quem tem o controle do parque. Dois, o parque não deu nenhuma satisfação, e isso é um caso muito sério, precisa ser explicado, porque as pessoas precisam ter segurança para voltar a frequentar o parque, porque senão não vai ter ninguém para brincar no parque, né? E três, eu gostaria de parabenizar a Tenente Coronel, porque é uma mulher no comando, né? E a gente fica super feliz de ver que uma mulher atingiu um poço que antigamente era só dos homens. Beijo, obrigado pelas informações.